Depois de cinco meses de negociação, a EBC, a emissora de TV estatal, está finalizando a compra de duas temporadas da novela Os Dez Mandamentos da Record. A ideia é que a EBC exiba a novela ao longo de 2021. A informação é do Globo. Os Dez Mandamentos é uma novela bíblica e conta a história de Moisés desde seu nascimento até a velhice. Como nós costumamos mostrar, o presidente Jair Bolsonaro, antes de ser eleito, prometia acabar com a EBC. Em fevereiro de 2018, ele disse que a EBC não servia para nada. Em outubro daquele ano, durante a campanha eleitoral, ele afirmou Nós não queremos a nossa TV oficial. A ideia nossa é privatizar ou extinguir. Não podemos gastar mais de um bilhão por ano com uma empresa que tem traço de audiência. Hoje, a EBC é presidida por um general e conta com 48 assessores e assistentes, todos em cargos comissionais, pelo menos da última vez que saiu essa contagem. O que o senhor acha disso, deputado? Olha, realmente, o Bolsonaro, quando disse que a EBC não servia para nada e ele era candidato, ele estava certo. Não servia para nada porque ele não estava no governo. Agora que está no governo, serve para ele fazer negociada, para colocar narrador que exalta a presença dele, para fazer essas coisas que são muito compatíveis com governos republicanos, democráticos, como da Coreia do Norte. Você colocar narrador de futebol para ficar exaltando o presidente da república numa televisão estatal. A própria existência de TV estatal, né? Eu lembro que o apelido da EBC, quando foi criada, era de TV Lula, né? Que ela foi criada justamente para fortalecer o mecanismo de propaganda do governo petista e agora está servindo para o governo bolsonarista. Que tem muitas semelhanças com o governo petista. Eu costumo até usar aí um termo que é o bolso petismo, que é essa confluência de interesses e de valores entre o petismo e o bolsonarismo. Quando você vai muito para o extremo de uma ideologia, você acaba dando a volta, eu acho que é isso que acontece com o petismo e com o bolsonarismo. Enfim, mais uma das hipocrisias do Bolsonaro, porque o Bolsonaro para privatizar a EBC se quer precisa do Congresso Nacional. Que essa é outra desculpa que os bolsonaristas gostam de usar muito, né? Ah, não privatizou porque o Congresso não aprova. Primeiro que para o Congresso aprovar a privatização, o governo precisa mandar. Não mandou. Não mandou privatização de estatal. Aliás, o Bolsonaro é contra a privatização da Caixa, Banco do Brasil e Petrobras. E das outras empresas que precisa mandar privatização, não mandou. Da EBC, da Valec, da Infraero e outras empresas que ele não precisaria do Congresso, ele simplesmente não fez. Ele não precisa da gente para isso. Estava perguntando para o Kim se ele acha que realmente existe prova de fraude da eleição de 2018 que o Bolsonaro venceu, mas insiste que foi fraudada. Olha, se tiver prova, a gente precisa anular, né? Porque uma eleição que foi fraudada, a gente precisa derrubar imediatamente então o Presidente da República e o Congresso Nacional e chamar novas eleições. Porque a eleição fraudada, mesmo que tenha sido em favor, mesmo que tenha sido em prejuízo daquele que venceu as eleições, precisa ser anulada porque todo o processo está viciado. Então, o próprio Presidente da República precisa, então deveria propor a renúncia do seu próprio mandato e a convocação de novas eleições se ele tem provas disso que está falando. É óbvio que ele não tem prova de absolutamente nada porque não teve fraude nenhuma. Ele está querendo criar uma suspeição sobre o processo de 2022, já prevendo uma eventual derrota para ele ter um discurso para a militância e ficar incitando esse bando de maluco a querer invadir Congresso Nacional ou querer invadir Supremo. Felizmente, diferente dos Estados Unidos, a nossa Polícia Legislativa do Congresso Nacional está acostumada a repelir invasão de sindicalista e de índio toda semana. Então, se o bolsonarista for tentar invadir o Congresso Nacional, vai conhecer, e isso eu não estou fazendo piada, conversando com policiais legislativos amigos meus, eu descobri que tem uma matéria obrigatória, Felipe, no curso de formação da Polícia da Câmara dos Deputados e do Senado, chama-se Gás Zero, que é o primeiro módulo de gás. Depois você tem três optativas, que é o gás 1, 2 e 3, que são potências diferentes de gás e que são optativas porque quando um policial usar um gás, ele precisa aplicar no próprio olho para ele mesmo saber como é forte aquele gás, ou no caso do gás de sublimação, ele precisa ficar do lado de uma lata de gás, que é de um resíduo sólido que vai sublimando no ar e que ele fica do lado ali chorando e sofrendo com a ardência para ele saber como é que é para ele poder aplicar em outras pessoas. Então, bolsonaristas que eventualmente tentem alguma invasão ou algum golpe em 2022 ou em 2023, a mando do Bolsonaro derrotado nas urnas, podem ter certeza que nossa polícia está muito bem preparada e formada para lidar com eles. O senhor aí fez várias críticas durante essa entrevista mesmo ao governo do Jair Bolsonaro e há várias pessoas cobrando que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, paute o impeachment, que abra o processo, seja por uso de órgãos do Estado para tentar abafar investigações, seja por essa conduta da pandemia negacionista, atrasando vacinação, receitando cloroquina sem eficácia comprovada. O senhor é a favor de impeachment? O que falta para que seja pautado? Além da vontade unilateral, quer dizer, não teria apoio hoje o impeachment em razão do que o senhor chamou de toma lá, toma lá? Quais são as suas posições a respeito disso? Bom, sou o autor de um dos pedidos de impeachment feitos ainda em março, ali contra o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, em relação à interferência indevida na Polícia Federal, que agora está mais do que comprovada, vazando relatório da ABIN em favor do Flávio Bolsonaro, imagino que o Ramagem faria na Polícia Federal. Está mais do que comprovado que o Bolsonaro utilizou um órgão de Estado para beneficiar o próprio filho. Aliás, isso, se o presidente não tivesse foro privilegiado, já era razão para prisão preventiva até, pelo atentado contra a ordem pública e pela continuidade delitiva, ele continuar praticando o crime enquanto ocupa o cargo. E segundo, como você bem colocou, pela negligência criminosa em relação à pandemia. Agora, como eu disse, hoje não tem maioria no Congresso Nacional para aprovar impeachment do Bolsonaro. Hoje, você tem ali pelo menos 150 a 200 deputados que fazem parte do grupo que está apoiando, só como um reflexo disso, que está apoiando a candidatura do Arthur Lira. E você tem boa parte da base ali que vota no Baleia Rossi, tirando os partidos de oposição, que também é contrária ao impeachment do presidente, que está com esse posicionamento agora de ter um candidato independente para a presidência da Câmara, mas que, depois das eleições, quer manter a interlocução com o governo, porque também se elege na base de obra, na base da inauguração de emenda. Então, hoje, infelizmente, você não tem maioria para aprovar o impeachment do presidente. Para mim, começaria para ontem, esse pedido a tramitar, montasse a comissão, a gente convocaria o presidente para prestar esclarecimentos para a Câmara dos Deputados, mas, hoje, eu não vejo nenhum candidato, nem o Baleia Rossi, nem o Arthur Lira, pautando, muito menos agora o Rodrigo Maia, pautando o processo de impeachment contra o presidente e também não vejo o plenário aprovando, porque ou você tem gente que está com cargo e está com emenda prometida no governo, ou você tem gente que não tem cargo e não tem emenda hoje, mas tem perspectiva de ter no futuro. Helena Mader, fique à vontade antes da gente passar aqui para as declarações do Gilmar Mendes. Diga lá. Não, falando em impeachment ainda, deputado, a Folha de São Paulo deu uma matéria hoje mostrando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve deixar na gaveta todos os 60 pedidos de impeachment já apresentados contra o presidente Jair Bolsonaro. Não arquivaria, nem daria andamento, ficaria tudo como está. Como é que o senhor avalia isso? Existe alguma possibilidade de, deixando esses pedidos na gaveta, numa eventual eleição do Baleia Rossi, não do Arthur Lira, se o clima esquentar, enfim, seja influenciado pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, pela pandemia, por eventuais desdobramentos das investigações do caso Flávio Bolsonaro. O senhor acha que com esses pedidos na gaveta ficaria mais fácil, eventualmente, daqui a alguns meses, dar andamento na próxima gestão da presidência da Câmara? Olha, sem dúvida, é melhor deixar na gaveta do que rejeitar, né? Mas eu, pessoalmente, tenho um projeto de resolução para dar um prazo de análise para o presidente da Câmara dos Deputados acatar ou rejeitar o pedido de impeachment. Porque, do jeito que está hoje, ele pode simplesmente sentar e não dar decisão nenhuma. E aí, pelo menos, a admissibilidade do pedido precisa ser analisada. Pelo menos, se a denúncia tem algum cabimento, precisa ser analisado para iniciar o trâmite no Congresso Nacional. Aí, se o presidente tem maioria, vai a voto e derrota na comissão, derrota no plenário. Mas, pelo menos, o processo acontece de maneira transparente e existe uma investigação oficial por parte do parlamento em relação ao presidente da República. Mas, infelizmente, hoje não é assim. Hoje, o presidente da Câmara pode simplesmente sentar no pedido e bola para frente. Eu acredito até que o impeachment do Bolsonaro, a chance maior, seja até com a presidência do Arthur Lira do que com o Baleia Roça. Você fala, pô, mas como assim que o Arthur Lira não é o candidato do governo? É o candidato do governo. Mas, o governo está acreditando que o Arthur Lira vai ser o presidente governista. E quem conhece a figura sabe que o Arthur Lira não vai ser o presidente governista. Ele vai ser presidente de si mesmo. E vai exigir do governo todos os cargos e todas as emendas, todos os bilhões em cargos e emendas. Bilhões, eu não estou falando de milhões. Estou falando de bilhões em cargos e emendas que ele está prometendo para os seus eleitores, para os deputados que votam nele. O governo Bolsonaro é conhecido na Câmara por não cumprir as promessas que faz. Por prometer cargo, prometer emenda e entregar só a metade ali para os deputados que trabalham com esse tipo de coisa, que não é o meu caso. Na primeira promessa que o governo fizer para o Arthur Lira, se o Arthur Lira for presidente da Câmara e não cumprir, ele põe impeachment para rodar ou ele coloca 100, 200 bilhões de rombo pautado, pauta-bomba, sem pudor nenhum. Não é um deputado que tenha qualquer compromisso com a saúde fiscal do país, com o endividamento das futuras gerações. É um cara que é o seguinte, ele está prometendo cargo e emenda para os eleitores dele agora. Se ele chega na presidência e não entrega, a fama de não entregador fica para ele. Aí ele vai colocar, claro, na conta do governo e vai utilizar o bem-estar do próprio país, vai além de uma retaliação política, vai para uma retaliação de fato que afunde o país junto, colocando pauta-bomba e aí eventualmente até um pedido de impeachment, que foi muito do que aconteceu do Eduardo Cunha com a Dilma. Inicialmente era um cara que fazia interlocução com o governo Dilma e que estava tudo bem, não foi o candidato do governo, mas tudo bem, ainda tinha um bom relacionamento. Agora, o Arthur Lira está ali nessa mesma escola, se o governo promete uma coisa para ele e para a base dele não entrega, ele põe pauta e põe para rodar também. Vamos ver como avançam ali e para mim uma das coisas mais importantes é o julgamento sobre o foro privilegiado ou a não existência de foro privilegiado do Flávio Bolsonaro, justamente por ser deputado estadual à época do cometimento dos crimes. É esse julgamento que para mim decide aí o futuro do governo. E você veja, veja a situação em que o Brasil chegou. O governo federal, o futuro do país, o crescimento ou não crescimento, o aumento ou diminuição de desigualdade social está dependendo de uma decisão sobre rachadinha. É realmente um negócio, 205 milhões de brasileiros está dependendo de um julgamento sobre rachadinha. É essa situação que o país se encontra hoje. Quem é que vai botar dinheiro num lugar que da noite para o dia o presidente da república pode cair por causa de uma rachadinha? Realmente eu não colocaria dinheiro nesse lugar. Legenda Adriana Zanotto